O assunto de hoje é muito interessante. Você recebe ou já recebeu do INSS algum benefício por incapacidade? Tem alguém na sua família ou um conhecido nessa situação? Então acompanhe esse vídeo porque ele traz uma boa notícia. É dinheiro, gente. Um atrasado que o INSS não pagou na época e vai depositar já já, no mês de maio. Olá, pessoal. É sempre uma boa alegria estar aqui. Eu acho fantástico poder contar com este espaço, o YouTube, e falar do que eu gosto e do que eu entendo. Para quem está chegando, muito prazer. Eu sou o Hilário e este é o canal de informações de aposentadoria, pensão e de outros assuntos da Previdência. Se gostar do vídeo, curta, inscreva-se, ative as notificações e esteja à vontade para comentar. É assim que eu melhoro meu jeito de falar com você. Gente, um erro que começou 20 anos atrás e tirou o dinheiro do bolso dos segurados e daquelas pessoas que estão recebendo um benefício de pensão por morte vai ser reparado e vai ser pago em maio. Engloba benefício por incapacidade temporário, como auxílio doença, e permanente como auxílio acidente e aposentadoria por invalidez. E ainda tem a pensão por morte decorrente do falecimento do segurado. Ah, e vale para todo mundo que está nessa situação aí? Não. Eu vou te explicar. E se não for o seu caso, acompanhe até o fim e ajude a disseminar a informação certa, porque tem muita gente falando coisa errada por aí. Como eu falei logo atrás, você pode levar esta notícia a alguém da sua família ou até mesmo um conhecido. O pagamento atrasado vai ser feito para quem se aposentou por invalidez ou recebe algum benefício por incapacidade e que recebeu e aposentou antes de 2009, entre 2002 e 2009. Também tem direito para quem ficou com a pensão por morte de um segurado que faleceu entre essas datas, entre esses anos, de 2002 a 2009. Ficou com dúvida? Manda nos comentários. Hoje mesmo eu começo a responder. O bom dos comentários é que as dúvidas e as respostas, é claro, ficam disponíveis para todos e já podem resolver a vida de outra pessoa. Quem não quer aparecer publicamente também tem voz. É só mandar um WhatsApp. Anote aí o número do telefone. O DDD é 16 e o número é 99319-1348. Bom, o INSS vai desembolsar essa grana porque lá atrás, em 2002 a 2009, ele errou no cálculo do benefício. Ele tinha que ter calculado o valor considerando o desconto de 20% das menores contribuições, mas o pagamento saiu pela média de todas as contribuições. É claro que isso reduziu o valor. Eu já falei em outros vídeos e certamente vou continuar falando no futuro o seguinte. O prejuízo que esses segurados tiveram e felizmente estão sendo ressarcidos é o mesmo que acabou virando lei na última reforma da Previdência de 2019. Agora todos nós passamos a ter os benefícios calculados pela média de todas as contribuições, 100% delas. Você quer ter uma ideia de quanto isso significa? Olha só, eu vou te contar. O menor valor que vai ser pago em maio para cada segurado é de R$ 6 mil. É bom, não é? Claro que é. E tem segurados que já receberam até muito mais que isso. Muitos entraram na justiça individualmente e já foram compensados. Aliás, gente, eu quero falar uma coisinha para vocês. Tem no nosso vídeo, no nosso canal aqui, um vídeo explicando para as pessoas quando entrar com o processo na justiça. Isso é importante, porque as pessoas às vezes ficam pelejando lá na Previdência Social, esperando, 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 esperando. O benefício está em análise, 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 análise e não sai. E as pessoas perdem a oportunidade de entrar com o processo na justiça. Bom, vamos lá. Vamos continuar no nosso assunto. O acerto de contas acabou sendo estendido a todas as pessoas, não só aqueles que entraram com a ação individualmente, porque houve um acordo que foi firmado em 2012 entre o NSS e o Poder Judiciário. Esse acordo veio depois de uma ação do Ministério Público Federal em conjunto com a Força Sindical. Agora, fique atento ao calendário. O dinheiro vai cair na conta bancária entre os dias 1º e 7 de maio. Agora, tem mais um outro detalhe. O NSS não informou a agenda que ele vai anotar para as pessoas saberem se elas têm ou não têm direito. Isso vai ser anotado só no final de abril. E quer saber se tem direito? Então, é uma razão para você acompanhar aqui o nosso canal, se inscrever, porque é claro que eu vou trazer essas informações para cá. Essa consulta do NSS vai ser, claro, pelo meu NSS, todo mundo já sabe, na internet, ou de qualquer aplicativo de celular. E também pelo telefone 135. Então, lá no fim de abril, meu compromisso é voltar aqui neste canal com este assunto em um novo vídeo, mostrando o passo a passo para te ajudar a pôr a mão nessa grana e não perder nada. Inscreva-se aqui no nosso canal, curta nossos vídeos e ative as notificações no sininho para receber todo o nosso conteúdo. Como de costume, vou deixar aqui para você duas dicas para você assistir e ficar bem informado. Faça parte da nossa comunidade. A comunidade de que está louco para aposentar. Até o próximo vídeo.